Fala galera, Bones falando aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da série Psytrains on Design No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um Hove Pad aí pra você tá deixando os seus breaks, suas introduções mais encorpadas e com bastante sub Então, sem mais delongas, bora comigo Primeira coisa, vamos abrir um VST aqui, eu vou abrir um canal MIDI e vou colocar o Silent É o VST que eu vou utilizar pra esse tutorial Pro set inicial, apertando Ctrl I Primeira coisa Vamos vir aqui no oscilador A1 Vamos aumentar o número de vozes aqui pra 4, 5 vozes Vou deixar 4 vozes Vou aumentar um pouquinho do Detune e vou desligar o Retrig Feito isso, eu vou vir aqui no filtro e vou colocar do tipo Low Pass Feito isso, agora eu vou diminuir aqui o Scoot Off pra mim regular depois meio que por ouvido Então agora eu vou precisar desenhar uma nota aqui Deixa eu ver que nota que tá a minha track aqui Tá em Sol Vou desenhar uma nota só de Sol aqui Vamos ver como é que tá ficando aqui Aumentando a frequência agora eu consigo já sentir mais ou menos como é que tá ficando o Pad aqui Aqui eu escolhi uma oitava mais de cima, vou colocar lá pra baixo porque a gente quer um Pad mais grave Beleza, agora eu vou ver se eu preciso colocar um pouquinho mais de vozes e vou regular o Detune dele aqui Aumentei um pouquinho da ressonância dele Agora a gente pode estar colocando aqui um Equalizador Cortando um pouquinho da sobra dos graves aqui, lembrando que esse aqui é um Pad com Sub, então eu não vou cortar todo o Sub dele aqui Porque ele também não vai tocar nos momentos que vai estar o KickBase A gente vai utilizar ele mais numa introdução, de repente ou até no Break, né E eu vou jogar aqui também um Reverb Zone Vou cortar os graves do Reverb, né, obviamente Pra não ficar se repetindo frequências graves aqui embolando a Mix Vou diminuir a Mix dele e aumentar um pouquinho do Decay aqui Aí, muito bem, a gente pode fazer algumas automações aqui, né, no Cut-Off Aí vai de acordo do gosto de cada um Vamos ver como é que ficou ele aqui com a Track É isso aí então, o tutorial de hoje seria isso, espero que vocês tenham gostado aí Eu utilizo bastante esse Hove Pad aqui, como pode chamar, nas minhas Tracks Pra quem acompanha meu projeto aí já tá ligado que eu uso bastante Quem gostou desse tutorial aí, deixe seu like, deixe um comentário Falando em algum time que vocês têm interesse em aprender aí E até o próximo vídeo, valeu!